Então, vamos dar início à quinta sessão do ciclo de dados visuais do ano de 2023, para ficar registrado para a história, com o nosso querido e estimado Pedro Cabral Santo, artista português, já com um currículo de 30 anos de prática artística e também nosso colega e professor aqui no Universidade de Artes Visuais. Eu vou ser, portanto, 30 anos de trabalho que eu não vou iniciar, vou só referir que o Pedro já fez posições no país, desde Lisboa, o Centro de Arte Moderna da Fundação do Benk, ao Porto, ao Guimarães, onde fez-se uma exposição antológica, aqui há alguns anos, mas, se calhar, o Pedro depois vai referir estes pontos de passagem e também já expôs aqui na Galeria Trem em Fala. Além de ter um currículo vasto de textos e uma parte, portanto, o seu trabalho é o trabalho de curadoria, sobretudo com os seus colegas artistas nos anos 90, que é um dos pontos que o Pedro nos vai falar aqui hoje, e tem continuado a fazer esse trabalho de curadoria com outros artistas, normalmente artistas de eleição, com os quais ele tem alguma relação e de proximidade, de interesse pelo trabalho, de curadoria, mas penso que depois o Pedro vai aprofundar tudo isso e obrigado por terem vindo e passo a palavra ao Pedro. Está bem. Obrigado, Xana, pelas tuas amáveis palavras. Obrigado a todos. Bom, eu hoje, já não é a primeira vez que participe aqui no Círculo de Artes Visuais do nosso curso, e eu, desta vez, pensei no seguinte. Da vez de estar aqui a mostrar o meu trabalho todo, isto é um trabalho que vocês falam depois em que o professor Tanda está espalhado de todo lado, eu dividi-se em dois pactos muito simples para não vos lançar. A primeira é dar-vos um pouco a conhecer como é que eu, de facto, trabalho. Ou seja, muitas vezes eu leio pessoas que chamam-se ao meu trabalho e dizem que eu sou uma pessoa fria, extraordinariamente conceptual, não sei o que isso quer dizer, que tem uma aversão à matéria, e isso é totalmente mentira. Eu sou exatamente o oposto, como vocês vão ver. Eu trago aqui um exemplo para vocês verem que a minha relação é muito tradicional, embora o objeto final possa não aparecer, mas, de facto, há uma relação que eu tenho com a matéria muito especial, porque eu domino a matéria, sei dominar muitas matérias, e sei, digamos, simulá-las e transformá-las e dá-las uma ilusão que aquilo é feito por uma máquina, etc., por aí fora. Mas, de facto, a minha relação, o meu conforto é estar com os ferros, com o barro, com a madeira, etc., eu não me sinto verdadeiramente feliz. É quando eu estou rodeado desses objetos, com o lixo, o meu ateliê é uma tentativa de cheira, e eu não me sinto saudável, e do lixo de pensar em estas coisas que eu acho que são adecentes, outros acham que não são adecentes. Aqui, neste caso, Robert Boy, eu trago, fiz um conjunto de slides para vocês verem, acompanhei, foi um trabalho que eu fotografei do princípio ao fim, isto foi uma encomenda que foi feita a quatro escrituras, quatro artistas, ou o Croft, ou o Chaves, ou o Pedro Chaves, ou o Ruiz Chaves, ou o Pedro Chaves, ou o Pedro Chaves, penso que o professor Ruiz Chaves, não tenho agora a certeza, porque agora fiquei aqui varalhado, que quando eles estavam a fazer o Parque Expo, o Edgato de Nau, nessa altura, portanto, havia quatro condomínios que estavam a ser realizados, que foram sorteados para os artistas para fazerem uma intervenção em cada condomínio. A mim caiu-me um condomínio, quem conhece a Expo, há uma bomba de BP na parte de cima, um condomínio, e então deram um, portanto, queriam fazer um parque infantil, que são umas torres gigantes, com 40 andares, sei lá, centenas de apartamentos, e numa espécie de terraço, entre dois blocos, construíram um parque infantil, e pediram, da era, que eu fizesse uma intervenção para pôr um parque infantil. E então eu lembrei-me de um brinquedo dos anos 50 americano, que era o Robert Boy, porque o Robert Boy era um brinquedo robô, que tinha sido construído para brincar com as crianças. Não só brincar com as crianças, mas para proteger as crianças. Era uma coisinha que andava, falava, etc., com aquele universo dos anos 50 da ficção científica, a nossa expressão disse, e eu achei interessante, achei que isso era um ponto de partida fantástica. Então, o que é que eu pensei? Construíram o Robert Boy, um ponto diferente do original, e depois construir uma espécie de pórtico, muito simples, e pôr o Robert Boy, sentado, a olhar para as crianças que estavam a brincar. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu construí o boneco em todo, o meu material, vocês vão ver o processo, e, portanto, e depois aquele boneco, o resultado, o boneco, foi para a fundição, fomos para uma fundição ao pé do orenho, e o boneco ficou em bronze, fundido, e depois foi colocado. Ora, acontece que eu fui lá, tivemos a colocar aquilo tudo, de repente houve um creche económico, não sei andar nos apartamentos, a empresa que estava a fazer aquilo foi à falência, que foi isso ao vento, ainda hoje, passados 20 anos, aquilo não tem ninguém a viver lá. Portanto, estava lá a minha escultura sozinha, a tomar conta não sei o que há, que nem se arrumar, que ele está tudo com o advogado, não sei o quê, ao ponto eu não consegui lá ir, sequer fotografar-me na escultura, porque ninguém me deixa lá e fotografar a escultura. Estão a ver, mas pagaram, o que é fantástico, o que já não é mau. Portanto, de qualquer maneira, isto tudo, para vocês verem, o bonequinho é muito pequenino, eu parti deste bonequinho com uma maquete, isto está em Romã, isto é, e vocês, portanto, isto é para contraria aquela ideia horrível, que muita gente tem sobre mim, que eu, portanto, sou assim, estou num escritório com computadores e depois a fazer arte, não é, e portanto, como vocês vão ver, eu sou uma pessoa, enfim, trabalho com colas, com ferros, com madeira, etc., e portanto, estão-vos a desvendar, uma coisa que muitas vezes as artistas não gostam de mostrar, este lado, digamos, mais íntimo, de como é que... e vocês, como são artistas, sabem perfeitamente como é que estas coisas funcionam. Portanto, foi a partir deste modelo que eles fizeram depois o bronze. Certamente, sim, depois já vais ver quando ele estiver perfeito. Portanto, é obviamente que eu depois não fiz exatamente uma cópia do original, mas mantive a mesma posição, o negro. E esse era o seu estúdio? Diga. Era o seu estúdio, sabe? Ainda é, isto é um apago de uma estúdio, isso é. Isto é na galeria VPF, em Lisboa, onde eu tenho o estúdio. Estão a ver isto assim de modo acelerado, mas isto demorou muito tempo, não é? Isto é um apago de uma estúdio, mas eu não posso imaginar. Mas houve muitas... Há muitos recusos e muitos avanços, não é? Portanto, não fica sempre tudo como a gente quer, etc. Mas vão ver uma roupa que não é só construída. Depois foi passar ainda para a roupa? Não, não. Depois foi forrado com papel alumínio, para eu ver depois a composição dele. Eu fico tão lindo, pode-se dizer assim, talvez eu daqui a pouco o povo vai ficar em campo. Foi o que é o mês de trabalho, Pedro? Sim, vai, eu e tal. Ok. Quando foi esse, Pedro? Isto foi em 2017, 16, 17. Só... Não, talvez foi aquela broca do creche de novo. Onde é que ficou isso? É isso. Onde é que ficou isso? Pronto, já está. Fica... Ora bem, pronto. Vou acabar a ficar por lá, não tenho problema nenhum. A segunda coisa importante, que eu achei que era importante para vocês, para além deste lado de desmistificar um pouco a forma do meu trabalho, para não ficarem a pensar mal de me ensinarem coisas que as pessoas são muito frias. Portanto, já sabem que eu sou igual a vocês, portanto, tenho a mesma fé pela matéria que vocês têm. bem, mas achei importante hoje falar numa coisa que tem muito a ver com vocês enquanto jovens artistas e que vão um dia tentar ser, levar a profissão mais a sério, que foi a estratégia que eu tive com uma data de colegas quando eu era estudante, como vocês, portanto, na Escola de Belas Artes. O que aconteceu? Como disse o Xana, nós, quando fomos frequentar as Belas Artes, estávamos já no final dos anos 80, a princípio dos anos 90, e, como eu digo em arte contemporânea de hoje, quem já esteve comigo, os anos 80 em Portugal foram, exatamente como no resto do mundo, foram contemporâneos de uma espécie de boom. Lembramos que foi muito isso, um boom económico, que não tem a ver com as artes, foi muito importante porque coincidiu com uma grande expansão de galerias, de museus e de escolas de arte. Com consequência, muitos artistas entraram, de facto, na produção artística. Portanto, os anos 80 foi um momento especial. Em Portugal, não só foi especial, como deu origem a uma geração de superartistas. Os anos 80 estão marcados por uma geração fabulosa, de artistas incríveis, que rapidamente, portanto, ocuparam um lugar de destaque nacional e internacional. Portanto, a nossa geração, um pouco mais nova, quando entra no mundo artístico, digamos, estava com esta geração pudrosíssima atrás de nós, que era a geração dos anos 80, e que, de alguma forma, já tinha aberto imenso caminho em Portugal para o problema das artes plásticas. Mas nós tínhamos um problema, que era como é que nós, enquanto jovens artistas, vamos entrar no mundo artístico? Como é que nós nos vamos dar a conhecer quando esta teia não estava tão bem desenvolvida, estava tão bem sedimentada? Então, eu e uma data de colegas, à época, decidimos pensar numa estratégia para, de alguma forma, conseguirmos dar a conhecer o nosso trabalho, tornar o nosso trabalho visível. e concebemos, então, tivemos uma ideia, que foi agarrar no mundo de artistas, e desenvolver uma estratégia que fosse capaz de, nessa época, produzir acontecimentos que levassem a que o nosso trabalho fosse, de alguma forma, reconhecido e integrado no seio das artes plásticas. Então, nós fundamos, não digo movimento, porque tem sentido, como vocês sabem, falar hoje em dia de movimentos, mas fundamos, se vocês quiserem, uma atitude ou, digamos, uma task force, não é? Para tornarmos isso possível. E, então, fundamos um grupo, que nós denominamos por Autores em Movimento, e que, depois, começou por ser um conjunto de reuniões que nós tínhamos à sexta-feira, todas as sextas-feiras, nós reuníamos, já vou dizer com quem, com o porquê, e como é que a gente íamos, então, desenvolver esse projeto que fosse capaz de dar a conhecer ao nosso trabalho. Ora bem, no princípio, ele foi fundado por mim, pelo Tiago Batista, que foi o nosso professor aqui, o professor Tiago Batista, e pelo professor Zé Guerra, digo professor porque são todos os professores, e pelo Zé Guerra. E, depois, mais tarde, entrou o Alexandre Estrela e entrou o Miguel Soares. E, numa fase ainda final, ainda entrou um outro artista chamado Carlos Roque. Portanto, o que é que a gente pretendia, então? A gente pretendia produzir eventos artísticos, vulgos, exposições, restava perguntar aonde, em que sítio, com quem e de que é que tratariam essas exposições. E foi este o núcleo que nós começamos a trabalhar em conjunto. E, portanto, o que é que a gente se lembrou? Lembrou-se, então, do seguinte. Portanto, a primeira questão era, do ponto de vista ideológico, definir o projeto. O que é que nós queríamos fazer enquanto artistas? Queríamos fazer exposições. Segundo, exposições sobre o quê? E, então, aí é que começaram as grandes discussões. O que é que a gente vai falar? Então, o que estava na altura, o que era, à época, quando eu tinha a vossa idade, talvez um bocadinho mais velho, as grandes questões que estavam a ser debatidas eram as questões da ecologia, como hoje em dia, hoje, de outra maneira, eram as questões dos recursos, enfim, das florestas, da depredação dos mares, etc. Eram as questões económicas. Era uma questão que hoje, para vocês, não é muito importante, mas para nós era a velha questão de esquerda-direita, ok? Que era um problema que nós estávamos sempre a debater. E, portanto, as questões do capitalismo chamado capitalismo verde, as questões da globalização que estavam a começar, ok? As questões da sexualidade que hoje estão, como vocês sabem, as questões de género, de identidade... Puh, meu Deus! Mas, na altura, eram mais simples, não é? Portanto, na altura, eram mais simples. E, portanto, o que é que a gente, então, decidiu? Decidiu que, a fazermos exposições, estes deviam ser temas que deviam ser tratados. E, portanto, o que é que a gente começou logo a pensar? Que íamos dividir. Cada um ia ficar responsável por um evento. Cada evento ia estar associado a uma temática. As temáticas não eram, digamos, fascistas. Eram, pelo contrário, eram um campo aberto. Apesar de nós falarmos... Vamos fazer uma exposição que a temática é a ecologia. Mas não quer dizer que os artistas não pudessem falar do que quisessem. Isto era um ponto de ordem. Era muito importante isto. Era importante como ponto de partida à temática, mas, depois, deixar que os artistas fizessem o que quisessem e que entendessem. Isto foi sempre ponto de partida. Aliás, depois levou a discussões... E foi uma das questões que depois levou a que os autores em movimento tivessem acabado. Já sabem, as coisas são sempre muito inteligentes ao princípio, mas depois ficam sempre muito complicadas. Mas, seja como for, a coisa então foi se desenvolvendo. Portanto, nós chegámos à conclusão de que íamos falar sobre ecologia. Que íamos falar sobre sexualidade. Que íamos falar sobre globalização. Que íamos falar sobre comunialismo. Que íamos falar sobre... Então, digitamos. Reunimos. Cada um ficou responsável por uma exposição. Mas, agora, vamos convidar quem? Outro problema. Isto era muito importante. Foi aqui, também, que os autores em movimento foram muito importantes. Isto é para vocês também ouvirem. E não quer dizer que vão fazer exatamente igual. Mas perceberem que é possível alguma coisa, não é? O que é que a gente pensou? Bom, a fazermos os eventos, vamos convidar quem? Jovens artistas? Jovens artistas que a gente gosta? Que a gente tem afinidades? Não. Chegou-se a uma conclusão que íamos ser magnânimos. O que é que nós íamos fazer? Íamos fazer eventos, exposições, com 20, 30 ou 30 pessoas, mais ou menos. Mas que fossem de um espectro que ia de jovens artistas ainda, estudantes da Universidade de Belas Artes, que era o nosso caso, até artistas consagrados. Portanto, isso era ter coragem e ter com eles. Fomos ter com o Xana, fomos ter com a Brita Reis, fomos ter com toda a gente que a gente conhecia que era alguém em Portugal. E dissemos, queremos fazer uma exposição, explicamos e gostava muito de contar com a vossa presença. O projeto é este, nunca escondemos nada, portanto, há aqui a ideia de nós também podermos participar com vocês neste mundo artístico. A resposta foi impecável. Quer dizer, foi uma coisa impressionante. Portanto, não tivemos nenhuma recusa. Aliás, houve pessoas que ficaram chateadas por nós não termos convidado, mas foi porque as exposições acabaram, porque os artistas zangaram. Foi só por causa disso. Mas, de facto, foi muito importante isso. Portanto, houve a parte dos artistas mais velhos uma grande consideração por nós e, portanto, isso facilitou tudo. Agora, havia imensos problemas para resolver. Nós comprometemos a fazer uma exposição, mas aonde? Arranjar um espaço para fazer uma exposição com 20 pessoas? Espera lá. Aonde é que esse espaço existe? Não é? Não vamos à Goubeca e dizia, olha, boa tarde. Eu sou o Pedro Cabral, estou ali a estudar nas Belas Artes, quer fazer uma exposição com 20 pessoas na Goubeca. E eles mandam-se para o Chão a rir. Não é assim. Portanto, havia esse problema que era arranjar sítios, neste caso em Lisboa, que nós estávamos a estar em Lisboa, que fosse capaz de, portanto, obrigar uma exposição daquele tamanho, que tivesse condições, luz, que tivéssemos depois alguém para tomar conta da exposição e, ao mesmo tempo, isto também é muito importante que eu trago aqui, fizíamos, tínhamos uma revista, cada exposição era acompanhada de uma revista dos Autores em Movimento, que, digamos, tinha o interesse de comentar, não era bem as peças que estavam na exposição, que o artista fazia, ou que dava para a revista, um texto ou dois, que nós convidávamos a escrevermos nós e, ao mesmo tempo, nós é que tínhamos que arranjar isso tudo, tínhamos que arranjar a editora, quem imprimisse, quem arranjasse o espaço e, portanto, metíamos responsabilidade em cada um. E, portanto, o primeiro desgraçado foi o Paulo Carmona e saiu-lhe a Ecologia. A gente sorteava as temáticas e saiu-lhe a Ecologia. Ele ficou todo chateado porque ele queria era coisas de política, Norte, Sul e aquela. Mas, pronto, então, ele andou à procura, coitado, de um sítio para fazermos a Greenhouse Display, que foi a primeira exposição dos autores em movimento, e esta exposição aconteceu na Estufa Fria de Lisboa. Conhecem a Estufa Fria de Lisboa? Nós estávamos ali aflitos, às tantas, a gente se reunia sempre, todas as quintas à noite ou sexta, e o Paulo estava muito aflito, porque já tinha que correr de Lisboa e não conseguia arranjar sítio nenhum para fazer a exposição, e quando alguém se lembrou da Estufa Fria. E nós conseguimos ter acesso a quem, na altura, estava, digamos, responsável pela Estufa Fria. A Estufa Fria que hoje, se vocês forem ao Parque Eduardo VII, é um museu, flores, etc., tudo muito bonito, mas acreditem que, naquela altura, estava tudo abandono. Nós tivemos que limpar a Estufa Fria toda, os vidros, as trilhas de aranha, havia cocó de rato por todo o lado. É o pavilhão. É o pavilhão, sim. Aquilo estava tudo destruído, não tinha luz, nada. É uma coisa lindíssima. E a gente conseguiu pôr aquilo, um bocado, como fazemos aqui com a fábrica da cerveja, para expalar com vassouras e aspiradores, viemos para uma semana, que foi uma loucura. Mas isso na Estufa Fria? Há época. E conseguimos pôr aquilo tudo impecável, conseguimos que a Câmara desse uma ajuda a pôr lá a luz, portanto, a água, etc., e conseguimos fazer a exposição, e também conseguimos, por uma sorte incrível, produzir este catálogo. Como é que este catálogo apareceu? Nós concorremos, não sei se sabem, a Câmara de Lisboa tinha uma gráfica que fazia os catálogos para o pavilhão branco, para o pavilhão negro, etc., mas uns catálogos muito aflores. E nós fomos lá pedir para fazer um catálogo e houve um engano. Isto era para ser um catálogo nos artistas africanos. e eles enganaram-se e puseram isto como se fosse o nosso catálogo. Quando a gente foi ver, vimos uma coisa super luxuosa. Calamos bem calados e disse, vai, isto não está a acontecer. E eles também acham que não perceberam o erro. Portanto, estava tudo a dizer, muito giro, muito bem, isto é, espetáculos. Isto é uma coisa completamente diferente. Foi uma sorte mesmo este catálogo ter aparecido toda a coisa, etc. Isto deve ter sido uma futura, mas estava para comprar um Ferrari. Eu vou passar para vocês. Eu tenho poucos... Mas, de facto, foi, assim, um momento importante, porque foi o momento que nos deu energia... Não lembrava que entrava a Juna Vasconcelos. Sim. Foi das primeiras exposições, não é? Exatamente. Com aquela peça do... Dos panadores. Dos panadores, sim. Esta exposição... Depois houve um... Já vos conto a seguir. Depois houve um momento, também, muito interessante, que foi o seguinte. Também não estávamos à espera. Foi totalmente inesperado. Que foi, talvez por causa dos convidados, Enfim, daqueles nomes que já eram grandes na altura, não é? Portanto, houve uma grande adesão dos meios de comunicação, nomeadamente do Expresso, do Jornal Expresso e do Público, que publicou duas ou três notícias importantes. Portanto, foi, assim, uma... Foi um momento de muita sorte, não é? Repare, tudo isto foi uma data de coisas que correram bem, sei lá como e porquê, desde o espaço até ao catálogo, até aos artistas terem aderido... Artistas que eram, enfim, muito grandes, não é? Na altura, e às vezes ainda são mais. E, portanto, foi, assim, uma exposição que correu muito bem. E, obviamente, que, como eu vos disse, embora a temática fosse a questão da ecologia, houve artistas que trabalharam a questão da ecologia propriamente dita, outros simplesmente trabalharam o seu trabalho de forma natural. Portanto, isso foi sempre um dos aspectos importantes, foi não condicionar, não ser panfletário, agora vamos todos fazer isto, não. Cada um faz, quer dizer, há esta temática que está por trás, mas depois cada um que fizesse, digamos, o que achasse devia fazer, não é? Ora bem, a segunda exposição também há um acontecimento incrível. Isto é, eu estou-vos a contar-me coisas que são quatro euro milhões, acreditem. Isto não volta a acontecer mais. O outro catálogo luxuoso que ocorreu a partir de um erro. Não me perguntei porquê, não tem nada a ver com isso, isso é grande espiral cósmico. Portanto, a segunda exposição saiu, portanto, ao Tiago Batista, ao nosso professor Tiago Batista, e o tema que foi sorteado foi a globalização. Portanto, estávamos a começar com aquela coisa dos turistas em massa, das educações, das migrações, etc., por aí fora. E, portanto, e então, portanto, o Tiago e tal, um bocado resmongão, não sabe como é que ele é e tal, não sei o quê, Gandazar, não sei o quê mais, blá blá blá. E, às tantas, o Tiago propôs o seguinte. Mais uma vez, estava a ser muito complicado arranjar um espaço, outro espaço, que já não podíamos utilizar. Ah, entretanto, só para vocês não perderem a ideia, a exposição correu tão bem na Greenhouse, na estufa fria, que a vereadora da Câmara achou que tinha descoberto a estufa fria. E, portanto, a partir daquele dia, nunca mais houve exposições da arte na estufa fria, e aquilo transformou-se numa estufa fria. Portanto, porque teve uma visibilidade dos diabos, etc., ah, eu não fazia ideia. Que incrível isto, não é? Verdadeiramente numa estufa fria, portanto, um sítio com flores, etc., por aí fora, porque era um espaço fantástico, e é, se vocês falavam, agora aquilo é uma coisa absolutamente deslumbrante. E nós tivemos o privilégio de fazê-lo à exposição. Ora bem, mais uma vez, o Tiago, coitado, andou muito aflito à procura de um sítio para fazermos o jet lag, definimos em reunião os artistas que íamos convidar para além de nós, e não se conseguia arranjar um espaço. Ainda tentamos fazer no Seixal, houve uma hipótese de fazermos lá no pavião do Seixal, mas depois aquilo foi à vida. Depois houve uma hipótese de nós fazermos a exposição onde a Zé, a BD Teca da Armadora, que tinha assim o sítio, onde fazem o encontro de banda desenhadora da Armadora, ali nas portas do Benfica. Mas depois também não deu. Andamos ali um bocado aflito, até que o Tiago pediu, apai, associou-se ao Tiago o Zé Guerra. E, portanto, ficaram os dois responsáveis, no sentido de tentarmos ali conseguir arranjar. E, na altura, o Zé Guerra estava a fazer um trabalho, isto foi uma coisa incrível, para a Universidade de Lisboa, e havia uma senhora que era a Presidente do Conselho Científico, que era a Isabel Bruxo, diz-me alguma coisa esse nome, que era a Dra. Isabel Bruxo, e o Guerra estava a falar com a professora, e disse, ah, e tal, nós temos isto, este projeto, estamos aflitos, não conseguimos arranjar um espaço para fazer a exposição. E ela disse, oh, a Universidade vai fazer não sei quantos aniversários, 400 anos, ou 350 anos, porque é que vocês não fazem aqui a exposição? Portanto, no Salão Nobre da Universidade de Lisboa. Acho que foi, assim, um momento único. E tivemos um catálogo, um boberto de luxo, daqueles tipo, sei lá, Embaixada, Embaixada de Reis. E foi a partir daqui que, depois, ao todo o desenvolvimento, começaram a entrar, digamos, em problemas internos. Digamos, este sucesso só trouxe problemas. Bom, um dos problemas foi o seguinte. Um dos artistas, que eu não vou dizer o nome, portanto, deu uma entrevista em que deu a entender que era ele que tinha feito esta exposição e não quem, de facto, tinha feito. Foi tu, né Pedro? Hã? Foi tu, né? Diga. Foi tu, né? Não, não, não sei não. E isto deu uma acesa discussão de mal entendidos. E o que levou a que o Alexandre Estrela e o Miguel Soares fossem embora dos autores em movimento. Foi uma chatice, porquê? Porque o Miguel Soares ia fazer uma exposição, não, o Alexandre Estrela ia fazer uma exposição chamada da Best Of, que era, que ele estava todo contente, o que era da Best Of. Ele ia escolher 20 peças inter-geracionais que ele achava que eram as peças mais interessantes da segunda metade do século XX em Portugal. A suspensão foi ao ar que ele foi-se embora. E o Miguel também foi uma pena de ter-lhe embora, porque o Miguel ia fazer uma exposição chamada de Electric Dreams, que era sobre questões, aquelas questões com o Miguel Soares, não sei se conhece o trabalho dele, trabalho muito com robôs, questões ligadas à inteligência artificial, etc. Portanto, eram dois elementos fantásticos que, mas depois eles chatearam-se com outro elemento, pronto, aquilo deu ali uma problemática e, portanto, só fiquei eu, o Tiago e o Zé Guerra. Portanto, os outros todos foram-se embora, todos chateados. Bom, entretanto, nós pensámos bem, como tínhamos programado seis, sete eventos, só tínhamos feito dois, era uma pena que ao segundo a coisa já estivesse a acabar, não é? Foi uma pena. Mas pronto, lá tivemos a coragem de continuar e saiu a mim a terceira exposição que, e o tema que me saiu foi a sexualidade. bom, temos problemas que vocês já sabem, onde expor, catálogo, etc. Uma grande confusão. Ora bem, a terceira exposição, que se vai denominar X-Rated, aconteceu também num sítio incrível, que foi o primeiro edifício daquilo que hoje a gente chama a ZDB. já estávamos a falar de Zé dos Bois, a galeria Zé dos Bois. Portanto, aquilo aconteceu também num momento absolutamente incrível, que foi o seguinte. eu conhecia o Nátio de Checa, o Nátio é um artista catalão que vive em Portugal já há muitos anos e que queria arranjar um espaço em Lisboa não para fazer artes plásticas, não era a ideia dele não era fazer artes plásticas, era para fazer, era para música e performance, era a ideia dele, era uma coisa mais ligada a isso e, portanto, um dia estávamos a falar lá no bairro alto, estávamos a ver um café e eu estava a dizer ele, tá vai, então, olha, precisava de um sítio para fazer uma exposição e não sei o quê. E mais uma vez uma grande sorte porque ele tinha concorrido a um concurso público de ocupar um edifício abandonado da Segurança Social, mesmo no centro do bairro alto. Mas era um sítio sem condições nenhumas, não é? Portanto, e ele disse, pah, Cabral, posso mostrar-te aquilo, mas aquilo não tem eletricidade, entra água pelo teto, aquilo precisa de obras, obras que estávamos nós habituados a fazer, não é? Mais que obras, não é? Portanto, eu fui lá ver, aquilo realmente estava incrível, estava tudo a desfazer-se, não é? E então, eu disse ao Tiago e ao Zé, olha, a gente tem ali um sítio fantástico, mesmo no bairro alto, um sítio maravilhoso, não tem água, nem luz, a porta também não fecha, o Tiago disse lá, ah, que maluco, que eu me tenho nisso, não sei o quê, basta descrevatura, o Tiago, não sei o quê, não é? Bom, então, lá conseguimos, com o Natos, mais uma data de gente, tivemos duas semanas a tentar pôr o espaço, como vocês estavam em 2018, não é? Pelo menos, tapar janelas, pôrmos uns plásticos para não cair água e depois, no dia da inauguração, só para terem uma ideia, caiu uma carga de água, daquelas, não dá para acreditar. E foi lá um técnico bêbado da EDP, não sei como é que morreu ele é electrocutado, ele estava com os cabos na mão, não estava a cair a mão na cabeça, não estava a cair. O que é que eu fosse outro? Bom, acima, uma só. O primeiro edifício da Zé dos Bois? O primeiro edifício da Zé dos Bois, não onde eles estão agora. O começou e inaugurou a Zé dos Bois? A primeira, sim, foi a primeira exposição, foi esta que se veio aqui. E, portanto, lá conseguimos, depois, como tínhamos medo que roubassem as peças, porque a porta não fechava, contratamos um indivíduo que dormia todas as noites, digamos, deu-se para a cama, nós levávamos garrafas de whisky, e eles diziam, estejam descansados, aqui ninguém entra. E, de facto, durante um mês e meio, ninguém entrou lá, eu não sei nós, eu e o público. E essa exposição, que o Xana participou, teve um momento também de grande sorte, que foi um momento incrível mesmo. Porquê? Porque, ao mesmo tempo, nós estávamos a inaugurar, isto não foi feito de propósito, inaugurado no Centro Cultural de Belém, a Life Life, que era uma, era a exposição dos jovens artistas do IBA, que estava acontecendo em Lisboa. E o que aconteceu? Como aquilo inaugurava mais cedo, que é uma coisa lá do Sul-Civir, não é? Às seis, sete e meia, eles estavam a vir para o bairro alto a beber uns copos, quando estava a nossa exposição inaugurada. Então, a inauguração da X-Rate foi uma coisa mágica, tenho filmes mágicos com aqueles artistas todos que vocês conhecem, David, Damon Hurst, Sarah Lucas, tudo com a gente, dentro da nossa exposição. É incrível. O Douglas Gordon. O Douglas Gordon, de jogar-me tranquilo, etc., para aí fora. Portanto, tivemos assim, realmente, foi uma sorte incrível e, claro, a exposição ganhou também um grande destaque, impressionante. Outro problema foi o catálogo, que era, o Nato disse, ó, Cabral, que eu falo assim, não pensas que eu tenho que pagar um catálogo, porque eu não tenho dinheiro nem para comer. Entretanto, eu disse, mas eu tenho que arranjar um catálogo, porque os meus colegas arranjaram um catálogo, eu tenho que arranjar um catálogo também. Ah, e então, indicaram-me um senhor que editava livros, que era o Vasco da Fenda. Se vocês virem aqui, isto é, isto é, isto é publicidade à Fenda. Ah, e eu fui ter com o Vasco, o Dr. Vasco, que é psiquiatra e é editor de livros. e tem uma coleção de edição de livros fantásticos, incrível. Mas, aquilo é tudo muito complicado. E eu disse, expliquei, Dr. Vasco, é o seguinte, expliquei o projeto de todos os autores do evento e precisávamos de um pequeno catálogo, porque temos sempre um catálogo a acompanhar as exposições. E ele disse-me assim, ah, muito interessante, muito interessante. E disse assim, eu quero pertencer ao vosso projeto. Quero associá-lo ao vosso projeto. Em contrapartida, vou pedir a um escritor meu, que era o António Pocinho, não sei se diz alguma coisa. Poeta. Que é o poeta que já faleceu. E fazemos assim, eu pago o catálogo, mas, no dia da inauguração da exposição, do lançamento do catálogo, eu lanço na exposição o livro do António Pocinho. E como a exposição é X-Rate, ainda tem um livro, que eu vou escrever, que é Elucidar-me Sexual. Que eram cem páginas de... Que é assim, você quando... Vou dar um exemplo. O livro é todo assim. Você, quando está no cinema, tem vontade de ir à casa de bem. A, não vai. B, faz lá. C, ajuda... É tudo com cozinha. O livro era assim. Era tudo assim. E que foi um sucesso em fazer ideia. E então, disse a senhora e tal. Tudo impecável. Eu fiz a maquete. Tudo... O design. Nós estávamos todos orgulhosos. Do catálogo, preto e branco. Tudo impecável, não sei o quê. Fomos à gráfica. Que era a gráfica onde o doutor Vasco imprimiu os livros. Pai, veio lá um homem todo chateado assim. Vasco Santos. Vasco o quê? Você não fala nem se não, à minha frente. Disse. Ah, mas ele vem cá, porque disse que você imprimiu o catálogo. Não fala nem se não, à minha frente. Esse homem deve ter milhares de pontos. Você quebra lá. Olha, sai daqui já. Antes que eu me chateei. O telefone para o doutor Vasco está dizendo Doutor, há aqui um pequeno problema com a sua gráfica. Veja porque eu tenho exatamente as palavras que o homem disse. Mas ele diz que neste momento não pode imprimir porque ainda há negócios que vocês têm que... E ele diz-me assim. Não há problema nenhum. Vamos imprimir isso de outro lado. Está bem. Estou-te contente. Bom, e na altura, vocês já não devem saber, mas não havia disquetes. Era... Como é que chamavam-se aquelas cátites? Era assim umas coisas que se enfiavam... É ouvido e ao meio. É ouvido e ao meio. É ouvido. Eu andava com aquilo na mão. Então ele diz assim. Você... Onde é que você costuma parar para eu apanhar? Nossa carta. Pai, eram assim umas coisas, isto também, que se enfiava... Onde estava o desenho disto. E ele diz-me assim. Onde é que você costuma parar que eu vou lá apanhar? Estariam para aí umas cinco e meia. E eu disse. Então, doutor, eu às vezes paro aqui no British Bar. Ah, muito bem. Boa, boa escolha. Sim senhora. Muito bem, muito bem. Então vá para lá que eu já vou ter consigo. Apareceu-me, eram onze e um quarto. Bom. É verdade. E diz-me ele assim. Cabral, péssima essa desculpa. Eu tive uns problemas. É quase meia-noite. Ele disse. Vamos lá tratar disto. Eu disse. Mas agora a gráfica está aberta. Sim, a gráfica é Unhais da Serra. Unhais da Serra. É ao pé da Serra da Estrela. Passado um bocado estava eu, dentro de um carro. Uma pessoa que eu não conhecia de lá de novo. Abre. Para a Serra da Estrela. Com uma aldeia com uma gráfica. Mais um porcinho. Esse escrito é António Porcinho. Então chegamos lá. Sei lá. Quatro da manhã, não sei. Cinco da manhã. Quatro da manhã. À noite. Os homens a dormir. Ele bateu ao portão. Apareceu uma data de gente de roubo. O que é que é? O que é que se passa? Segundo quem? Ah pá. Pronto. Então lá explicou. Depois também devia dinheiro. Uma grande conclusão com o dinheiro. Você não paga, doutor. Bem. Lá consegui que eles coitados. Eles de roubo. A porem as máquinas a trabalhar. Bem. A história é demais. Dei-lhe com uma direta. Bem. Lá conseguiram fazer. Acho que 50 exemplares para a inauguração. E depois o resto veio mais tarde. Não é desculado. Mas conseguimos fazer o X-ray. Mas foi simpático. Pagou aquilo. Coitado. Aquilo tinha muitos problemas financeiros. Que vocês devem imaginar. Mas esta exposição foi muito importante também para nós. Por causa daquelas coincidências todas que aconteceram. Que foi. Aqueles artistas fantásticos. Que nós só conhecíamos. Enfim. Das revistas. Etc. Que de repente estavam ali connosco. A ver o nosso trabalho. A falarmos. E foi muito diferente. Foi assim uma feliz coincidência. Ok. Entretanto. Conseguimos fazer o terceiro evento. E então decidimos que já não havia mais nada a fazer. Porque estávamos muito cansados. Até que há uma personagem. Que era um artista nosso amigo. Que estava mais periférico. Que diz assim. Não pá. Vamos continuar. Vamos continuar. Que era o Carlos Roque. Pá. Vocês fizeram um trabalho correio. Eu estou disposto a ajudar. Vamos continuar. Então. Decidimos ainda fazer mais uma exposição. Fiz eu e ele. Os dois. E falamos então sobre questões ligadas ao colonialismo. E fizemos o Império contra a Ataca. É a última exposição dos autores em movimento. Bom. O que é que acontece? Há aqui um promenómetro engraçado. Esta já foi a mais. Vejam bem como é isto. Isto da vida é muito engraçada. A exposição mais fácil de fazer. Foi a última. E nunca mais houve nenhuma. As outras foram muito complicadas. E fizemos. Esta não teve dificuldade nenhuma. Porque o Natos já estava na nova ZDB. Com todos os recursos que a gente precisava. E já tinha budget. Ok. Mas a Câmara de Lisboa conseguimos fazer o catálogo. Sem problema nenhum. Ok. Portanto. Esta foi fácil. Portanto. Convidamos os artistas. Portanto. Ainda arranjamos dinheiro para estadias para o mundo. Etc. Fizemos um catálogo maravilhoso. Catálogo revista. No fundo. Ok. Também com artistas muito interessantes. Mas já não havia. Mas o esforço tinha sido que tal. Nas quatro edições. Que já não tínhamos mais capacidade para continuar. Ok. Estávamos arrebentados. Seja como for. Estas quatro edições mostram um pouco o panorama. Enfim. Daquilo que foi a transição dos anos 80 para os anos 90. É um pequeno contributo. E têm sido muito referenciadas. Em livros. Em teses de autoramento. Estão sempre a funcionar e mandar e-mails. De teses de autoramento. Sobre estes acontecimentos. Sandra Eurland fez aquele livro gigante. Que comenta estas coisas todas. Não é? Ok. Quanto tempo o intervalo entrou-se? Foi mais ou menos. Uma instituição grande. Ok. Mais ou menos. Não quer dizer que tu fosse exatamente. Mas sabe. Para cima de tudo, Matheus. Aquilo arrebentava. A gente. A questão da produção. A gente a andar a partir das coisas. A arrebentar um pouco as pessoas. E pronto. Isso é apenas uma ideia de. Para vos mostrar. Que. Nós. Como vocês. Enquanto jovens artistas. Desenvolvemos uma estratégia. Para. 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 para conhecer o nosso trabalho. Agora, se quiserem fazer perguntas... Desculpe-me lá esta treta, porque eu tenho um disco que só funciona em MEX, e esqueci-me que aqui normalmente despeço desculpa. Professor, nesta época assim, dessas posições que o professor falou, entre os 80 e os 90, havia algum sítio em Lisboa? Entre gerações de 80 e 90, esse é o seu nome. Foi início da década de 90? Sim. Havia algum espaço, alguma galeria, instituição em Lisboa, com o pessoal jovem para procurar-se expor, fosse assim meio que um arco de, ok, eu exponho aqui, então... é um início de carreira ou assim por assim? Havia galerias muito importantes, havia cómicos, que era talvez a galeria com mais... Havia a galeria onde o Xana também trabalhou, a Emy Valentim Carvalho. Sim. A Modo. A Modo. Havia espaço muito forte, sim. A diferença. A diferença que ainda continua. Que é uma cooperativa. Que é uma cooperativa. E a Câmara de Lisboa ou as próprias Belas Artes não ajudavam assim em espaço de exposição? As Belas Artes... Há uma coisa que eu não vos contei. A nossa atitude em relação às Belas Artes foi totalmente anti-Belas Artes. O problema é que a gente não se identificava nada com aquilo. Aquilo era uma coisa... Porque os programas eram arcaicos, como é que eu tenho de explicar. Os professores, para já, havia uma diferença muito grande para os dias de hoje. Os professores não faziam arte. Nós não sabíamos o que é que os professores faziam. Com exceção do quinto ano do... O meu tiveram também o tamanho da pintura matérica. O Teixeira Lopes? Não, este... Este é pintado. Sim, mas este era melhor que me pintasse. O Rocha de Sousa. O Rocha de Sousa também fez umas coisas nos anos de cedo que eu não fiz nada. Portanto, nós não tínhamos um grande feedback do ponto de vista dos mestres. Portanto, aquilo que eles faziam ou não faziam não nos interessava para nada. E depois havia, da parte... Também havia ali um problema. Não quer dizer que fossem todos. A maior parte, não é? A maior parte. Grande parte. Havia ainda um outro problema, que era... Muitos daqueles professores estavam muito informados em relação ao que se passava. Portanto, nós tínhamos muitas discussões. Eles não aceitavam. Tinha havido uma exposição fabulosa no... Na Gulbenkian com o Jeff Koons, com o Ashley Bickerton, com o McCollum, etc. Que eram grandes nomes da arte contemporânea daquela altura. E eles criticavam tudo. Dizem que aquilo era um... Portanto, havia uma grande desconexão. Penso que hoje já não é assim. A escola mudou. Já tem muitos artistas, professores. Mas, no meu tempo, não era uma escola que a gente aderisse facilmente. Não era. Portanto, muitas destas coisas que a gente fez foi por reação ao próprio sistema de ensino, porque nós achávamos que não estava up to date, não estava de acordo com o que se passava. A formação toda lá. Sim. A formação foi feita lá porque não havia o que se tornou a fazer. Havia uma escola. Havia a Arco. Mentira. Havia a Arco. A Arco estava hiper avançada em relação ao que se passava nas Belas Artes. A Arco era uma espécie de fenómeno extraterrestre. Lá está. Porque, ao contrário, tinha artistas que eram, digamos, de grande visibilidade. Estavam a dar aulas. Eram eles os professores. Portanto, aqueles grandes nomes que havia. O Pedro Croft, o Miguel Branco, o Luís Sanches, etc. Davam aulas, etc. Portanto, era completamente diferente. O Arco era completamente diferente. Mas há aqui uma coisa que eles podem não ter percebido, que é o trabalho desta geração dos anos 90. Aliás, o Pedro fez questão de frisar a questão da temática social. Existia, por exemplo, a Galeria Módulo, que trabalhava com jovens artistas. Existia uma ou outra galeria que trabalhavam com jovens artistas. Mas não trabalhavam com artistas que trabalhassem esta problemática nova, que era das questões sociais. Porque isto não se enquadrava no mercado de arte da altura. E, portanto, os artistas em movimento, este grupo de artistas, teve de criar, teve de procurar espaços alternativos, porque não tinha lugar nas galerias tradicionais que existiam em Lisboa na altura. E, portanto, é por isso que eles sentem essa necessidade de se afirmar enquanto grupo e em espaços alternativos. Porque, de facto, não tinha lugar no mercado de arte. É importante, existiam algumas galerias que recebiam jovens artistas. Mas era, mas tinham que ter um discurso tradicional da pintura e da escultura em suportes tradicionais. O que não acontecia no caso deste grupo. Digamos que nós estávamos muito próximos daquelas gerações da Flash Art e da Arte Forum, que eram as revistas... Há aqui uma coisa que eu não vos contei, mas que, se eu não falar, não estou a ser totalmente verdadeiro. Nós andávamos muito obcecados com duas revistas de arte, que era a Flash Art e a Arte Forum. E isso é que era a nossa escola. Portanto, era aqueles artistas, enfim, especialmente do mundo anglo-saxon, do mundo inglês e do mundo norte-americano, essencialmente, com quem a gente andava a aprender. No fundo, muita da linguagem dos nossos trabalhos tinha muito a ver com esses artistas que nós idolatizávamos, não é? Mas os professores eram as revistas, não é? E o país, nessa altura, já era aberta, assim, essa arte de fora? Já, já, já. Ó Luís, já. A geração toda que veio de França e da Alemanha, etc., já trouxe essas práticas todas para Portugal. Estás a ver? Alunos Castro, João Vieira... Portanto, essa gente toda... Há uma instituição muito importante, que era o 177, chamada Alternativa Zero. Ok? Que já trouxe... Portanto, já abriu, do ponto de vista expressivo, essas práticas de instalação, vida de instalação, performance, etc. Sim. Portanto, nesse aspecto, nós não fomos inovadores, não é? A questão foi que, como diz o Xana, vocacionamos muito para as temáticas específicas, não é? Que era uma coisa, não tanto para a dimensão poética, mas para a questão mais... mais incisiva. E esse fica, não é? E esse fica. Nunca mais saiba. Sim. Mas, atenção, a geração que nos precedia era uma geração muito forte do ponto de vista artístico, não é? Atenção. Estamos a falar de pessoas como o Pedro de Portugal, como o Cabrita Reis, como o Xana... Pá, sei lá... Centenas de artistas fantásticos, quer dizer, fabulosos, com grande mestria, não é? Portanto, digamos que a gente, a partir dos anos 70, final dos anos 70, a gente em carreira, não é? Entra dentro de um fluxo expressivo, vá mais ou menos normativo, se pode dizer isto. O que está para trás, até mais complicado, quer dizer, quando a gente olha, por exemplo, aquilo que foi o neorrealismo em Portugal, ou o chamado surrealismo português, aí é que as coisas são mais complexas. Porquê? Porque elas não têm paridade com o mundo exterior, não é? São coisas muito nossas, fruto de um país que está muito fechado e, portanto, não há reciprocidade expressiva, não é? Portanto, mas a partir de quando se dá o 25 de Abril e vêm os artistas que, entretanto, estão lá fora, etc., são eles também que vão ajudar muito a geração dos anos 80, a coisa fica totalmente diferente. Diz Ricardo. Para fazer estas questões, qual foi o que disse para outros artistas ou outras entidades? Foi bom. Foi, como eu te disse, olha, foi uma enorme surpresa porque elas tiveram visibilidade na comunicação social, nos jornais, até na televisão. Eu fui entrevistado várias vezes com um título pelo baixo, comissário. O meu pai ainda mais gosta comigo, diz que eu sou comissário da polícia. Portanto, foi realmente um momento interessante porque, hoje em dia, não sei porquê, já falei nisso com o Chango e com outras pessoas, parece que, atualmente, estamos a ver um tempo onde as atos visuais não têm, não têm mesmo, do ponto de vista da comunicação social, não têm o mesmo interesse. Ou então sou eu que estou desfazado, mas tenho a sensação que parece que não há uma grande convergência, atualmente, mas naquele tempo houve. Foi muito bom. Houve muito reconhecimento, muita literatura impressa, houve muitas entrevistas, tenho centenas de artigos sobre as coisas. Houve muito mais espaço na crítica social. Havia mais espaço, pois. Havia mais críticos. Por exemplo, hoje em dia há uma coisa que se passa, que é um pouco estranho, que é que os jornais generalistas, os Semidos, o Expresso, o Público e os outros jornais, não têm um crítico de arte a trabalhar a tempo inteiro. Naquela época existiam vários críticos que escreviam regularmente. Portanto, lembro-me que nós até fazíamos as inaugurações à terça-feira, que era para garantir que no fim de semana já havia uma crítica, portanto, no Expresso e no Público que saíam ao sábado, ou à sexta e sábado, que era a garantia que já havia uma crítica. Portanto, tinha que se inaugurar antes da redação fechar à terça-feira ou não sei o quê. Portanto, não, era à quarta de manhã. À quarta de manhã, sim. À quarta de manhã. E aquilo já havia um interesse muito grande pelas artes plásticas, que, não se sabe porquê, foi... Não havia internet. Perdeu-se. Pois, não sei se tem a ver com a internet, é mais complexo, tem a ver com o mercado... Não deixaram de haver editores de cultura nacionais, não existem neste momento. Tu não tens editores de cultura. Sim, sim. Não há um problema específico das artes plásticas. Mas se tivesse uma equipa grande e deixaste... O público, acho que vai ter... Não, não sei por isso. É a pontualmente. É a pontualmente. Por exemplo, o Expresso e o Tivicelso. Pois. Há quatro pessoas. Sim, sim, sim. Só está uma. Sim. E não o faz a tempo inteiro, porque o Celso Lampino não é um jornalista. É a professora da Câmara da Câmara, portanto. Faz aquilo por algo. Houve uma mudança, eu acho que houve uma mudança muito grande nesse aspecto. A atenção... Ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque não havendo tanta atenção dos mídias, podemos dizer assim, mas não para de surgir museus, galerias. É esquisito. Quer dizer, nós estamos num momento em que todos os dias há um museu novo a surgir. Há uma galeria nova a surgir. No momento do tempo, há menos atenção por parte dos mídias. É esquisito. Não há massa química. Não há massa química. Não há massa química. Avisível. O jornalismo de papel. Pois, mas é, eu acho que deve ser uma coisa que tem a ver com o jornalismo e não com as artes visuais. Isto é, eles praticamente não têm jornalistas, não é? Já. Eles compram as notícias. Eu vi há dias na televisão um indivíduo que comprou quatro jornais, um em Alcínquia, outro... Mas já não me lembro. Quatro jornais diferentes. E 70% das notícias eram iguais traduzidas na respectiva língua. Há as mesmas notícias. Exatamente o mesmo. Portanto, é um meio que ou está em extinção ou está em transformação, não sei explicar. Havia fichas de arte portuguesas na altura? Havia uma chamada arte e leilões. Arte e leilões? Tinha sempre assim duas, três páginas sobre arte contemporânea. E tinha muita qualidade do ponto de vista gráfico. Mas era de antiguidades. Também misturava a antiguidade e a arte contemporânea. Portanto, agora há revistas só da arte contemporânea. Qual a só da contemporânea? Em Portugal. Agora há duas. Eu conheço. Mas agora há aquelas revistas também online, não te esqueças, não é? Por exemplo, a arte capital, que é excelente, mas é online. Mas é uma revista por raio. Mas... A um vídeo... A um vídeo... A um vídeo... Mas havia uma revista ligada à arquitetura. Tinha sempre, chamava-se arte e arquitetura, que acho que ainda continua a existir. Tinha sempre um pequeno núcleo de páginas dedicados aos artigos plásticos. Eu, pelo menos, ainda participei em dois números dessa revista. E havia uma revista nas Belas Artes, fantástica. Era um... Arte de Opinião. Sim. Eu acredito. Mas isso morreu... Não chegou aos anos 90. Não chegou aos anos 90. Ah, anos 80. Mas tenho lá alguns números e tudo. É muito bom. Sim. Mas hoje, por exemplo, há um fenómeno que é a história das pequenas... Dos fanzines, das pequenas revistas, das revistas alternativas. Estou-me a lembrar daquela arte... Arte... Onde tu já apaguraste a arte... Inland. Inland. Inland, não é? A arte Inland. Não, chama-se Inland. 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 Portanto, há este fenómeno que é os artistas, quando não são ouvidos, arranjam uma maneira de se organizar. Aliás, eu insisti com o Pedro para vir falar aqui sobre a sua obra. Ela acabou por falar pouco. Mas é importante que ele falasse deste movimento, dos artistas em movimento, para que vocês percebam que os artistas, quando não têm visibilidade, eles ficam a pé, estrebucham, fazem revistas alternativas, ocupam espaços alternativos. Eu acho que isso é que é o exemplo fabuloso da vossa dinâmica, não é? É que não era um grupo tradicional, mas era uma dinâmica de artistas jovens, perante um mercado que está fechado e que não os recebe, perante uma situação, as instituições na altura não convidavam jovens artistas, portanto, ou já estava, como tu dizes, de certa forma a geração do 80 ocupou muito o espaço. Portanto, naturalmente, o sistema das melodias é muito conservador e, portanto, têm muito receio os novos artistas. E, portanto, os artistas, mas isso foi nos anos 80, nós também sofremos com os artistas com os artistas que nos anos 70 ocuparam o espaço. E, portanto, a geração que vem a seguir tem de sempre lutar por isso e nesse aspecto. Mas, nos anos 90, estes artistas não ficaram à espera se não tinham... Se a Gulbenka não os recebia, então vamos procurar espaços alternativos. E eu acho que isto volta sempre a acontecer ciclicamente. E é por isso que eu acho que é importante o Pedro ter falado hoje deste movimento, que é para vocês perceberem que não fiquem à espera de que a Galeria Municipal ou a Gulbenka ou uma instituição vos vá convidar para fazer exposições. Mas tem de ser vocês a encontrar espaço e a juntarem-se, porque os artistas juntos conseguem mais, não é? Conseguem mais força. Mas já sabem que depois as pessoas chateiam-se, não é? É claro. Não percebi. Não se consegue fazer com que as coisas durem. Ficam tudo sentenciado. Há sim, pois a dinâmica dos grupos... É desfazerem-se. É desfazerem-se. No caso do Xana, ele teve uma boa... uma boa... uma boa... uma boa... uma boa finissagem, que foi retrospeitiva de Strauss. Foi um nível de boas homicestéticos. Com o grupo. Ah, em relação... sim, mas isto já é uma coisa fabricada. Isso já é... Mas é um bom final. Sim, sim, sim. E andaram a fazer corridas de jaguar, na minha vida da boa pista. Sim, mas isto é uma coisa que é... O que ele está a falar é um monte de mão. Que eu não queria hoje falar aqui. Um dia depois eu venho cá... Esquece! Não, mas eu... Isto é muito um grupo que... Não funcionou. Mas também acabou. Olá. Isto tem que ser o senhor a explicar. Isto é um dia a explicar. É, depois metem-se questões de ego. É uma chatice. Não cabe de tudo. O que ele cabe dos autores em movimento foi isso. Foi o ego. Não o meu. Eu não tenho ego. Há cinturos que são melhores que os outros. Diz? Há cinturos que são melhores que os outros. Sim, há pessoas muito chatas lá. Mas é mais importante o que fica do que esses momentos finais que existem a ser, não é? Claro. Não, é só dizer que tínhamos um projeto que era mais vasto, não é? E não conseguimos fazê-lo. Aliás, este último já foi porque o rock foi de uma grande força de vontade, sei lá. Porque já não havia espírito para fazer mais nada, não é? Mas tu não sentes que esse grupo, essa dinâmica foi importante para depois, para vos lançar isto? Foi, foi. Foi muito importante. É o que eu estava a dizer ao Ricardo. Foi super importante porque tivemos a atenção dos mídias e dos artistas, digamos, consagrados. Portanto, isso foi a coisa mais importante, não é? Íamos falar com o Pedro Cabrita Reis, com o Antigo, com toda aquela gente que está aí nos católogos, não é? E a adesão deles ao projeto, isso foi fantástico. Já viste. Portanto, os artistas, assim, de uma forma muito genérica, são pessoas fanfobulosas. Quer dizer, isso é parte importante disto tudo. Aliás, como falaste aí do Cabrita Reis, o Cabrita Reis tem uma frase que ele diz frequentemente que é o apoio mais importante, aquele que dá força para continuar, é o apoio dos outros artistas. E acreditem que, porquê? Porque os outros artistas são aqueles que percebem da nossa profissão, percebem dos nossos problemas. Portanto, quando nós, o nós apoiarmos uns aos outros e o termos o reconhecimento dos outros artistas, é fundamental para continuarmos. E outra coisa chama, repara, nós somos jovens artistas, não é? E, de repente, estamos ali armados impagos a montar exposições com pessoas. Quer dizer, é preciso algum cuidado, não é? Quem é que somos nós para estar... Há todo o projeto de curadoria que estas exposições envolveram. E não éramos jovens artistas, estávamos a lidar com pessoas, enfim, que já ocupavam um lugar de destaque e, portanto, tem de ter algum cuidado. As artistas têm a história de ideia jovem? Não, mas é importante, não é? Portanto, isto acaba por ser uma aprendizagem fantástica nesse aspecto, porque não é só fazer a exposição, não. Portanto, temos de ter atenção, estamos a lidar com mundos que não estão exatamente ao mesmo, quer dizer, não quer dizer nível, mas ainda não estão totalmente em conformidade, não é? Um são jovens, esperanças, etc. Outros preocupam já lugares, não sei o quê. E, portanto, há que ter algum cuidado. Isto também foi uma aprendizagem. Aprender a montar, aprender a fazer uma curadoria, como deve ser, foi muito difícil. A ouvir, nomeadamente, quando convidamos os ingleses e ingleses eram estrelas, não é? Podíamos estar lá a beijar as mãos, se fossem a rainha de Milaterra. Estavam todos sempre... As coisas, afinal, são um evento de festa, mas, nos entretantes, sempre com muitos cuidados. Assim, é um processo. Em relação às revistas? Como é que surgia a planificação dos textos? Pois, também era a mesma história, arranjar quem quisesse escrever, que era muito difícil, porque ninguém quer escrever. É sempre um bico de obra arranjar alguém que escrevesse. Pronto, era perguntar a alguém que escrevesse sobre aquelas temáticas e o design. Nós estávamos nas Belas Artes, tínhamos os colegas do curso de design. E, portanto, eram eles que faziam o design das revistas. E, quando dizia alguém para escrever, era alguém entre vocês, não? Não, não. Quer dizer, podia haver um texto de apresentação, mas os textos de fundo convidavam as pessoas de fora para escrever. Por exemplo, no caso aqui de X-Rated, temos ali um texto sobre a questão do feminino masculino, mas o texto que escreveu aquilo é uma sexóloga. Uma pessoa que percebe do assunto, etc. Não é necessariamente o pessoal das artes? Diga. Não é necessariamente o pessoal dentro das artes que podia ouvir? Não. Eu também tenho lá um textinho, mas lá é um textinho. O texto forte é sempre o da pessoa que era convidada para escrever. A arte era arte dos artistas, não é? A gente fazia os bonecos. Depois, as pessoas levam. Mas, ao não convidarem, por exemplo, ao não convidarem críticos de arte, também não é um sinal de que, se calhar, nós estamos a dizer tudo com a obra, não é escusado virem aqui alguém fazer a mediação. Não há uma certa intenção nisso? Acho que, à época, nós não estávamos interessados que os críticos de arte escrevessem sobre o trabalho. Havia dois que nós respeitávamos imenso. Mas eram só dois. Os outros a gente odiava. Mas havia dois que eram simpáticos. Aliás, houve um... Não. Era o Alessandro Meldo de Pinharanda, pronto. Sim, sim. Só gostava desses dois. Que eram políticos mais jovens, mais abertos. Aliás, é maravilhoso. O Alessandro Meldo de Pinharanda. E o João Pinharanda. Os outros eram horríveis. Eram maus. E pronto, espero que tenham ganho força para a vossa aventura que está agora a começar. Eram maus. Eu acho que você comentou, mas eu não tenho foto da escultura. Tenho. Não sei onde é que está. Mas tenho um monte de fotos. Tem no livro? Não. Não, não está no livro não. Não está. Já fui lá ver. Não está. Mas há... Tenho que organizar a minha vida. Está muito desorganizado. Mas tu podes pegar alguém com o drone para fotografar um mês assim? Não, mas que... Já precisei há pouco tempo de ir lá fotografar para outra... Por causa de um concurso que eu estou a concorrer. E não consegui entrar lá. Não consegui. Está fechado, não é? Está fechado. Está fechado e... Quem tem a chave daquilo ninguém sabe quem é. Alguém tem a chave daquilo, não é? Porque ele está embargado, Gustavo. Porque ele está embargado com uma sociedade de advogados. Mas enfim... Mas eu tenho, eu tenho. Não sei onde tenho. Tenho slides, inclusivamente. Mas tenho que pôr isso tudo em ordem. E pronto, meus queridos. Olha... Muito obrigado. Espero ter-vos ajudado. Aplausos. 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 Obrigado.